Não estão a perceber? Aquele retrato era mesmo parecido com o César. Mas ele estava a algures em Angola, fugido, com aquela cobrazinha venosa da vida. Ai, Tarlene, desculpa, desculpa. Mas ele podia ter vindo para Portugal. Nada o impedia de entrar no país, pai. Ele odiava o Luís Miguel, por minha causa. Mara, desculpa. Tu achas que pode ter sido uma vingança passional? Mara, desculpa.